No início da noite desta, sexta-feira, no bairro Paulo Afonso, em Pato Branco, uma equipe da Rotam abordou um homem próximo de uma residência que poderia ser um ponto de tráfico de drogas. Na abordagem, foi encontrado com ele 195 gramas de cocaína. Em buscas dentro da residência, foi localizado no quarto, embaixo da cama, alguns tabletes de maconha, totalizando cerca de um quilo e meio da droga. Um rolo de papel filme e uma balança de precisão também foi apreendida. Ainda durante a noite de sexta-feira, no bairro São João, em Pato Branco, a Polícia Militar abordou um homem numa residência e apreendido crack, cocaína e maconha, balança de precisão, rolos de papel alumínio e cerca de R$ 700 em dinheiro, quatro aparelhos celulares, além de diversos eletrônicos e ferramentas apreendidas.